Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hoje começa uma história na vida de cada um. E a história também começa numa nova trajetória de cada um daqui. E antes de começar essa trajetória, a gente perdeu o familiar, a gente perdeu os amigos, caralho. Que queriam estar aqui hoje, que dariam até 100. E o que foi preciso contar aqui hoje da emergência de arxologia. E vamos deixar de correr por eles? Não. Vamos correr por eles, por nós, por cada um, pelo clube também. Porque aqui é todo mundo junto, é todo mundo numa família. Eu estou por eles. Bom bloco. O pulo, o pulo! O pulo, o pulo, o pulo! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.